Então me aqui é pessoal, daqui é o vosso youtuber Manuel Pinto Priv E bem-vindos ao último vídeo do especial 4 dias da TRX Music E ó Eu não escrevi quem é um posto de vídeo, eu quis que esse vídeo fosse só eu a falar com vocês Bué rápido, não vai ser nada por aí além, espero eu Sobre a TRX Music Sobre a TRX Music Eu quero falar sobre o trabalho, sobre os feitos da TRX Music Por quê? Por que eu quero falar sobre isso? Por que eu admiro muito a TRX Music E muita gente fica de pá, mano, Manuel É a TRX e a Força Suprema, é a TRX e a Força Suprema, pô, Manuel é logo isso Não é bem por aí, eu identifico muito com pessoas que trabalham muito Eu vi a TRX Music desde o início, como vocês viram nos vídeos anteriores Do Emmanuel e do Monstro, das músicas antigas A Carla Prata que entrou agora, o Tio Edson e a admiração que eu tenho por ele Eu vi a TRX a crescer, eu vi os jovens da TRX Vocês não estão a entender bem, eu quando comecei a ouvir TRX Music Eu acho que eu estava na oitava classe ou sétima Hoje eu já estou na universidade Eu acompanhei a jornada Desde o início Desde o momento em que ninguém ia Hoje Ou nesse caso amanhã Eu tenho quase a certeza que eles vão encher o Cine Atlântico Quando eu ouvi a TRX Music Eles não tinham essa capacidade Eles estavam a começar, como qualquer outro artista Então eu acho importante, eu acho muito interessante Nós conseguimos tirar um tempo para olhar para a luta das pessoas E motivarmos-nos um coche com isso Então eu quero que vocês olhem um coche para a TRX Music E pô, a TRX Music já teve muitos momentos Atenção, eu também quis falar assim E é o que eu digo, eu não escrevi guião Eu vou falar mesmo tudo que eu me lembro assim de cabeça Seja como for, é por aí O Adi Bochecha, pô, eu comecei Eu ganhei uma enorme admiração pelo Adi Bochecha Quando houve um bife que a TRX esteve há anos atrás Anos atrás, isso não importa, falar do bife Mas pô, o Adi Bochecha arrebentou uma música de 16 minutos O Adi Bochecha é muito mal, meu Deus Uma música de 16 minutos Há coisas Há coisas que tu apenas fazes Há coisas que tu apenas fazes E aí tu estás a ser tu mesmo Mas tu estás a tocar as pessoas Então, epá Eu curti, eu curti mesmo o Adi ver a evolução Eu já ouvi muito Emana, muito Most Muito Gilson Gillette Muito LFS, muito Muitas cenas mudaram mesmo O Adi Boche cenas mudaram E... Houveram sons, sons passaram Sons vieram, foram agora TRX Jams no ano passado Os últimos bife Aconteceu tanta coisa Que nós acabamos por perder noção Ah, não são artistas Pô, são artistas Que começaram a cantar No início começaram a cantar Com instrumentais americanos Sem lucro Sem perspectiva de lucro Só acreditarem nos sonhos deles E eu acho que é muito importante Nós conseguimos tirar uma página Tirar essa página do livro Para nós mesmos Para vermos, não é? Eles não desistiram É motivação É perseverança É empenho É dedicação É foco É de criatividade É de dinamismo É um conjunto de fatores Que pode resultar contigo Que estás a ver esse vídeo Então Quer tu sejas fã da TRX Quer tu não sejas É muito importante Que todos nós tenhamos a capacidade De respeitar o trabalho Um dos outros Porque todos nós Trabalhamos em alguma coisa Direta ou indiretamente Quer tu estejas a investir Até na tua relação Tu estás a investir em algo Então, Iaba E eu queria falar mesmo Sobre isso Queria só deixar essa mensagem Queria dizer Que eu fizeste 4 dias Da TRX Porque é a TRX Eu acompanho a TRX Desde que era menor de idade Desde que eu não podia Beber álcool legalmente Não bebia Não se beba álcool Ilegalmente Não bebas álcool Se fores menor de idade Não bebas álcool Se fores menor de idade Não Proibido Muito errado Seja como for Nós temos de conseguir realizar E acima de tudo Valorizar o nacional Valorizar o nacional Eles foram criados cá Cresceram cá Acreditam A história de todo mundo Também não sou já nenhuma bíblia Não tenho já o dicionário É importante valorizar Foi bem importante valorizar É importante Conseguirmos parar e dizer Ver artistas que começaram no quarto Ontem estavam no quarto Hoje estão a encher o cine atlântico Demorou anos Isso construiu-se com anos Atenção Por favor Por favor não levem as coisas para esse lado Por favor Não levem Já estás Já estás a divagar A tua cabeça Já estás a sair onde não deve E eu acho que é bem importante Nós temos a capacidade De ver os feitos Dos nossos artistas Ver como começaram Porque é assim Eu não acompanhei Por exemplo A carreira do Matias Damasio Que é um grande artista angolano Não acompanhei Não consigo falar Com tanta certeza Como posso falar da TRX Por exemplo Então já Eu acho muito fixe Nós termos essa perspectiva Eu acho muito fixe Nós podermos dar esse tipo de apoio E acima de tudo Eu acho muito fixe Pessoas que começaram a gravar Num quarto Amanhã Irem a encher o cine atlântico E eu sei que vocês vão encher o cine atlântico Com a TRX E se tu fostes da TRX E estás a ver esse vídeo Eu sei uma cota que tu vais matar também Mais uma vez A Perfect Crew Que é um grupo de jovens dançarinos Que eu agencio Eles são muito bons Os melhores dançarinos da banda Acabou 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 Não vou discutir com ninguém Não quero discutir com ninguém Os melhores dançarinos da banda Eles vão estar lá no show da TRX Drillem, saltem e dancem com eles O canal deles também vai aparecer aqui na minha descrição Então curtam também os vídeos deles Se estiveres a ver isso depois do show Clica mesmo aqui no link da Perfect Crew Perfect Crew Para ver os vídeos deles Eles são dançarinos incríveis Eu vos pego E eles é que vais adorar Resumindo Resumindo Esta pequena conversa É basicamente por aí É apoiar o nacional É valorizar o nacional E é reconhecer a rota que a TRX teve Seja como for família Vamos nos apoiar Se tu fores artista Dançarino Poeta Poetiza Escritor O que quer que seja que tu fores Investe em ti Trabalha em ti A TRX é o melhor exemplo De como não importa a idade Não importa nada Se tu te dedicares Tiveres empenho E trabalhares em ti Tu consegues chegar lá Tal como a TRX Tens muitos outros exemplos Tens a Força Suprema Tens a Mob Tens muitos outros artistas Tens o time Cadê É só trabalhar É só trabalhar É uma lição Vemo-nos no próximo ano Porque já não vai haver mais vídeos este ano Força Fame Vamos